Um salve pra minha mãe Sua mãe vai tá orgulhosa de cê tá prendido aqui? Vai não, mas o crime é o crime Não adianta fechar não, que o bonde aqui Esse cara é muro Aí morda as pedras, fala o gel Praça sete, e é o crime Falou Ela chegou a xerequinha da piroca Não pode ir, vai lá a viagem, ela só vai, vai, vai Machucar a xereca, quicando na pica, quicando sem dó Deu pegar a soldinha, deu pegar a soldinha Da viagem safada, ô xô boto nela Só cavocada, cavou, cavocada Ela só cavocada, puta que pariu! Só cavocada, cavou, cavocada Só cavocada, ela só carrou com aela Toca cavalcada, cavu, cavou, cavocada Ita que pariu Só cavocada, cavou, cavou, cavucada Só cavocada, cavou, cavocada Só cavocada, cavou, cavou, cavocada Ela só Eu gostei da Taduaze, com meu nome na tua vinilha Eu gostei da Taduaze, com meu nome na tua vinilha Mulha de essa tápона rebola, hoje vai bater quebra-quebra Montaruf, 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 é lá montaruf a xereca Vai na piroga essa filha alta puta Grita bem alto, bota bem alto Ai, bota no palco a xereca Ela bota no palco a xereca Vai na piroga essa filha alta puta Grita bem alto quem é que te pega Bota no palco a xereca Ela quer fingir na condição Ela ouvi a criação Na onda toca a chão Só que a piranha se arrega Movimenta, movimenta Movimenta a xereca, piranha, movimenta Movimenta, só na posição Bela, cabela, cabela, cabrinha por cima Ela é espessa da trauma de bota Vem, vem, hoje o mano Que te deixou de cadeira tirada Ela falou que queria poder E quem gosta não te conta Joga xereca e a moça, bala rola Senta com força, vai Joga xereca, 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 xereca Joga xereca, 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 xereca Joga xereca e a moça, bala rola, bala rola Senta com força, vai, senta com força Joga xereca e a moça, bala rola, senta com força, vai Joga xereca e a moça, bala rola, senta com força Esse, 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 esse é o DJ Pucks do Gloria Porta o capacete que lá vai pedrar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado